Interessante a observação, porque ela não só pegou esses padrões de pensamento repetitivo que todos têm, ela deu condição também da gente ver que não tem nada que ser feito, né, porque a própria tentativa de calcular, de fazer algo e tal, ela já é condicionada, ela já nasce morta, mas é interessante a observação, porque ela entrou num nível realmente profundo de percepção do condicionamento do próprio sensorial, quem entrou nisso vai perceber que as sensações travem lembranças a nível sensorial, que às vezes a gente não consegue nem traçar a nível de imaginar o que aquela lembrança em si está trazendo, né, só que você tem aquela sensação de que já viveu essa sensação, né, tem uma memória da própria sensação, então conforme a gente vai ficando com essas sensações, né, cada vez mais, a gente vai tendo lembranças sensoriais, né, memória da sensação, não estou falando a nível de imaginar ou não, então às vezes você nem, você tem aquela sensação, você ligeiramente, você lembra às vezes de um momento, né, que você já sentiu aquilo e tal, e fica muito claro que a gente não tem mais como cair no truque de algo que tem que ser feito, né, cara, de que algo precisa ser feito para alcançar algo, né, não tem mais isso, nenhum esposo, né, não tem nada, né, não tem nada, o que rola é mesmo, vamos colocar assim, um gaste de energia, porque cansa fisicamente, né, o momento cansa, né, então o momento de observar, assim dizer, né, sentir, né, a maioria das vezes é a observação, a observação não desliga mais, né, então ela cansa, né, mas assim, vai rodando esse peão aí e vai vendo outra história, né, outra história, mais uma história, outra história, outra história, aí vai outra história, mais uma história, mais uma história, e vai, uma história após a outra, né, então vai pegando uma história depois da outra, questionou, caiu, né, tipo, na frente do juiz, a observação, vamos colocar assim, né, é verdadeiro, é verdade mesmo isso, rodou o peão ali, é mesmo, verdade, absoluta, né, aquilo que era tido como verdade absoluta, né, aquela opinião encalacrada, né, sobretudo, sobre qualquer coisa, se você rodar o peão ali, você vê que era só uma opinião, né, estava pegado, identificado, a identificação, ela rola num nível muito mais profundo do que só das ideias, né, ela rola nível, a identificação rola num nível sensorial, né, então é bem interessante, né, é bem interessante, agora o desgaste energético, físico é sentido, com certeza. Obrigado.